Eu não estou sozinho aqui E você também não está Estamos aqui, na real Entre mar de pensamentos Poesias e canções Mas estamos sempre aqui, na real Todo amor é canção sem fim Todo amor é canção sem fim Todo amor é canção que não tem fim Eu não estou sozinho aqui E você também não está Olhe pro céu Veja a lua Entre mar de pensamentos Poesias e canções Mas estamos sempre aqui, na real Todo amor é canção sem fim 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 Todo amor é canção que não tem Eu vi a tua pureza Escorreu pelos seus olhos Sublimes lágrimas De quem tem grande o coração Choramos e sorrimos O amor nos guia A luminosos dias Entre céus e mares Em todos os lares do Criador Na canção sem fim Na canção sem fim No canção sem fim